Gente, esse espaço maravilhoso que Kelly Carvalho está realizando no Casa Coco, como é o nome do espaço, Kelly? É Laude. Laude. Quem são os principais patrocinadores? Os principais patrocinadores são Duomo Decore, Leroy Merlin, Prisorama, Ibra Mar, Vidrale, Esquadro, Prima Línea, Audio e Vídeo, Inovar e Iluminação, Gira Luz e acho que eu não estou esquecendo de ninguém não. Acho que é só essa galera mesmo que eu tenho a agradecer pelo todo o apoio que me deram. Gente, então não deixem de vir visitar o lounge aqui do Casa Coco 2009, ambiente de Kelly Carvalho. Tchau, tchau.